Então, quando se fala de casamento provacional, ou seja, de prova, é que duas almas se encontram em processo de reajustamento. Elas vão se encontrar para se reajustar a algo que não foi oportuno em outras oportunidades. Necessário ao crescimento espiritual. São os mais frequentes. Hoje, segundo Peralva, esses casamentos são mais comuns quando são de provas mesmo. E aí ele lá na frente fala assim, existem tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam, tantas vezes em dolorosas tragédias. Aí eu lembrei de inúmeras tragédias que matou por amor, né? Quando foi para a cadeia, porque ela queria separar para ir morar com outro, ou sei lá, algumas coisas assim que a gente escuta aí nessas passagens pelas reportagens. Então a gente vê que no afã da justificativa do amor cometem-se dolorosas perdas, porque tirou do outro, da outra oportunidade de buscar essa felicidade, ou de juntos buscar um outro caminho que pudesse ser melhor do que aqueles que até hoje não foram bons, não foram saudáveis. Então os de prova precisam ser muito atentos, porque a gente acha que prova é só coisa ruim, né? Mas as coisas boas também provocam a mudança no ser humano. Então provocam as reflexões, mas se houver a proposta de sentar aqueles 15 minutos que era de secar a louça no sofá e discutir o que não está legal, eu acho que não é discutir, é conversar, né? Porque a gente não vai discutir, a gente vai conversar não como imposição do mal não. Senta aqui que você vai me ouvir agora, né? Não vai rolar muita coisa. Mas de uma forma sutil, porque você conhece o seu marido ou conhece a sua esposa, você vai, como diz aí, comer a sopa pela beirada, né? Você vai falando, dando um exemplo, como é que foi o seu dia para ele, e aí chega aquilo que hoje aperta seu coração, ou que há uma insatisfação, como uma reflexão em pensamento em voz alta. Então acho que aí ajuda bastante as pessoas a crescerem, a evoluírem, a se ajudarem, a compreender, porque às vezes fazemos ou falamos algumas coisas de forma, sem ter experiência, impensadamente, né? Somos impulsivos. E às vezes não é bem aquilo que eu queria falar, mas no afã falei algo que não era para falar, não tinha essa tradução. E aí nesse momento a gente falou, feriu o outro, e aí o outro, ou nós, né? Ficou ali muito magoado, acertou na gente. E aí, para a gente é algo grandioso quando o outro nos fere. E a gente tem certeza que o outro percebeu. E aí não há esse diálogo, quando não há esse diálogo, fica sem a conclusão, né? E a gente às vezes não vai lá e não... Eu estava vendo até uma dica de casais, assim, falando assim, não diga o que aconteceu, diga como você se sente emocionalmente, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, frente a esse caso. Então sugere-se assim, né? Fala assim, ó, aquele dia eu fiquei magoado, fiquei triste, porque aquilo que você fez, não gostei. A pessoa, ah, pô, nem percebi e tal. E se resolve, né? Porque a gente às vezes pensa que tem certeza que o modo que eu vi aquela cena foi exatamente como o outro também a percebeu, né? E quem fere não é do mesmo de quem foi ferido, né? O grande problema nesse exemplo que você deu é que ninguém leva, como é que se fala? Leva desaforo para casa, não é? Então, mesmo que esteja ali na hora, se você fala, eu retruco, se eu retruco, você retruca, e a voz vai aumentando e ninguém escuta ninguém. E todo mundo fala tudo aquilo que está magoado, acumulado, de repente aquilo foi a gota d'água, não tem nada a ver com aquilo que tu falou. Eu não fiquei magoado com aquilo que tu falou, fiquei magoado com aquilo que foi lá atrás e que a gente não retomou. Então, um dos dois, como diz o outro, desculpa o termo, mas tem que abaixar a orelha. Sim, e retomar numa outra oportunidade? Outra oportunidade, não deixar isso passar, batido. Olha, eu queria falar com você sobre aquele dia, podemos? Não, eu ainda não estou legal, tudo bem. Vai levando. No outro dia, olha, podemos retomar aquele assunto? Podemos, então muito bem. Então, por favor, deixa eu dizer o que eu senti, o que eu vi, como é que eu estou, e depois você fala o que aconteceu. Então, eu acho que aí dá para conversar de boa, porque os ânimos já acalmaram, aquela impulsividade de eu dizer o porquê que eu fiquei magoado, também meu coração acalmou, e você vai ter condições de me ouvir e refletir sobre aquilo que supostamente você falou e que não foi legal. Ah, não foi bem isso, deixa eu terminar. Aí você contra-argumenta, e eu vou entender ou não. Olha, não aceitei, mas vamos lá. Continua, para que a outra pessoa saiba que ela tomou uma fala que não foi legal. Talvez até tenha sido legal, vai depender muito do seu argumento, para que eu entenda que aquilo que você falou, você estava com a razão. Mas, de repente, perdeu a razão, como você falou para mim. Poderia ter arrumado um outro caminho, para que eu pudesse entender e... Pô, desculpe, eu não tinha percebido isso. Podia ter falado lavando a louça, né? Enquanto lavava a louça. Então, quando muito eu jogava o pato no chão. Mas, era aqueles 15 minutos que faltavam num porrão de horas que a gente não sentou para conversar. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. Recomeçar Podcast Espírita.